A visita ficou a dever-se à elogiada unidade local de ensino estruturado para crianças com autismo. Em Baião, Isabel Alçada não deixou de lamentar o fim da avaliação dos professores. A cultura da avaliação tem que manter-se. Não há nenhum motivo para que tenha sido suspensa a avaliação dos professores. Se me disserem um motivo, não há. Estava a correr nas várias escolas de uma forma perfeitamente equilibrada. A cultura da avaliação, as pessoas interiorizaram. Naturalmente, quando há pessoas que avaliam, outras que são avaliadas, é preciso trabalho. Mas nós temos a todo o custo que evitar propostas de facilitismo. Quanto à possível mudança de governo e consequente alteração de políticas, a ministra diz que a educação está no caminho certo e que os portugueses o irão reconhecer. A minha confiança é que nós temos uma política certa. E é muito importante que quem está do lado, que errado, não atraiçou aquilo que nós temos estado a fazer no nosso país. Investimentos que estávamos a trabalhar e que tinham efeitos positivos na qualidade da educação, ou pretende, pelo menos, interromper. O dia ficou também marcado pela apresentação de dois novos centros escolares, que significam um investimento de cerca de 3 milhões de euros.